Hora da notícia! Trago para vocês uma matéria fresquinha que saiu numa revista digital italiana que fala sobre a química perfeita de Jan Yaman e Demet Özdemir e vem com uma possibilidade que hoje me parece difícil, mas muito pedida por fãs há muitos anos, que é de ambos trabalharem novamente juntos. E segundo a matéria, as portas estão abertas para Demet Özdemir dentro da Itália que já teria aí recebido convite, até mesmo da média sete, para trabalhar junto com Jan Yaman. Trago para vocês mais detalhes, né? Vou ler para vocês na íntegra essa matéria que saiu hoje e aborda sobre esse assunto. Mas antes, eu só peço para você, e é muito rápido, não esquecer de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora ao que interessa. Jan Yaman e Demet Özdemir, uma nova série, está chegando no canal 5. Eles são um casal que dá certo, a matéria já diz. Jan Yaman e Demet Özdemir, uma nova série, está chegando no canal 5. Eles são um dos casais mais populares da telinha nos últimos anos. Os fãs das séries e dramas da média sete não podem deixar de adorar Jan Yaman e Demet Özdemir. Os dois atores turcos conquistaram o público italiano, com a série de sucesso transmitida no canal 5. Passar o madrugador, asas do sonho... Será por essa razão que ocorre o boato de que alguns produtores estão pensando em uma nova ficção, com os dois como protagonistas. Jan Yaman e Demet Özdemir, próxima série Juntos, pergunta matéria. O público pode rever Jan Yaman e Demet Özdemir juntos em uma ficção, conforme noticiado pela GPU TV. Parece que alguns produtores estão estudando uma série para juntá-los novamente na telinha, já que, além de tudo, são um casal que dá certo, convence e agrada o público, que os imagina apaixonados até na vida. Três pontinhos. A atriz está enfrentando uma série de audições, segundo a matéria, e ela poderia conseguir um papel principal em uma nova ficção da Média 7. Segundo a matéria, parece até que Demetrio está pensando em se mudar para a Itália, dado o sucesso que seu colega alcançou no Bel Paese, atualmente filmando a segunda temporada de Viola Comemari ao lado de Francesca Quilhemi. E a matéria destaca essa citação. A atriz parece querer se mudar para a Itália, para buscar o sucesso aqui. Assim como o Jan. Ele mesmo teria aconselhado a dar o salto, principalmente agora que está livre novamente. Assim relembra a matéria, porque o casamento de Özdemir foi um flash. A verdade fofoqueiro, Alessandro Rosica, deixa claro que sua relação com o Guhan Kolt poderia ter sido apenas uma história falsa. E traz novamente aquelas falas do Alessandro que vocês já sabem. E termina a matéria falando sobre Jan e Demet, que muitas pessoas nessas últimas semanas falaram sobre a possibilidade de uma história de amor entre eles. mais que eu lembro a aproximação da atriz com o DJ Sérgio, mas traz também as falas de Alessandro Rosica, que teria já dado a entender que naquele evento da Disney poderia ter tido algo mais entre Jan e Demet. Então é isso pessoal, trazendo para vocês então mais uma matéria que fala sobre essa dupla apaixonante e inesquecível de pássaro madrugador. E aí, o que acharam? Existe mesmo essa possibilidade? O que vocês acham? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Então é isso pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias que andam repercutindo por aí. Desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Obrigado.